Durante os Jogos Olímpicos, aqueles que vierem visitar o Rio de Janeiro, brasileiros e estrangeiros, que nos derem a satisfação e a honra da sua presença durante os Jogos Olímpicos, terão a oportunidade de visitar a Casa Brasil, um espaço dedicado a demonstrar a diversidade do Brasil. A Casa Brasil é o espaço do governo federal aqui nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, onde são apresentadas diversas atrações, como a exposição da linha do tempo dos Jogos Olímpicos, para que os visitantes possam ter uma vivência mais próxima dos Jogos e conhecer todas as potencialidades do nosso país. Música Essa Casa Brasil é o espaço para promoção do Brasil e a ideia é fortalecer a imagem e aproveitar essa oportunidade de visibilidade extraordinária. Todos os grandes pontos de mídia do mundo estão focados no Brasil. Que venham conhecer a Casa Brasil, a entrada é gratuita, tem muita coisa bacana para ver aqui. Música 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 Música